Amém. 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 Amém, ens nevermind. Amém. Amém. Em Jesus name Even though I want one time I'm going to sing for me I'm going to get the gift of sight Hey, when I feel like I'm going to sing it out Thank you, Jesus I command the snake to let go Now, the number of phoenix, I'm going to stop and I'll give you a little spirit I need you, my mind is in me I need you, my Jesus, my Jesus I need you, my Jesus, my Jesus I need you, my Jesus I need you, my Jesus Blessed be the name of the Lord He is ready to be praised Eu não sei de nada Na tela Neste 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 em Jesus' name this little one and this other guy and Daniel even a just 10-15 minutes some Sundays they wanna come they wanna make me sing I wanna make me reactivate until they go they wanna get me no okay come on we he's worthy to be praised and adored for we we've our holy hands in one accord singing blessed be the name blessed be the name blessed be the name of the Lord thank you Jesus he is he nailed close to all moment phenomenal we're not Pharisee with the name of Jesus Christ we can't off your dream we can't off youraces that you can't hang on itaire with love he's going to let him too never as as i as 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 Amém. 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 Você não vai dar um umbilical cordo de fundo. Você não vai dar um problema de que você não vai dar um problema. Mas isso não pode acontecer. Você vê, você tem que ter um problema muito sério. Você tem que ser uma coisa estranha. Você tem que ser um problema que você não vai ter um problema. Você tem que ter um problema. Mas aí... ... ... ... ... ... é sim o que é serioso o que é serioso é sim irmã oof omb., o Senhor o quem não sabe o que é serioso em Deus Jesus O que é serioso após a morte amém 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 Ainda mais eles demotizam as coisas Amém 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 C Beruf Amém Amém Angues Angues E você não vai entender o que eu estou falando. Se você não vai entender o que eu estou falando, eu não vou confundir o que eu estou falando agora. Mas isso não vai ser oposição. E a mãe se não é Jesus. 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 Eu prego por cotas 4 horas E como sim, eu contigo antes que eu prego uma Engineering Entãoег aqui eu tentar prego- Ana Então eu devo la Cabin Eu estou obrigado a viver Então ik�i que ia jogar na medicina Eu não credo que ia chegar para fogo E como um ramo de joias. Eu não quero ser um joias de joias. Eu não quero ser um um homem. Eu quero ser um homem. Eu quero ser um homem em Poder. E eu quero ser um homem de joias. Eu quero ser um homem. Amém. Carol, O que você tem que dizer me? Obrigado. 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 Amém. Sim, vai começar a estar lá. . . Sim. Você vai ver Você vai ter que ir embora 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 Agora eu vou fazer outra Obrigado Jesus Ok, lá cá Lívio, 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 límir Lívio, límir Lívio, límir Lívio, límir Lívio, o futebol Lívio, Jesus Christ Lívio, o futebol Vamos lá, vamos lá. 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 Isso é próprio, em Jesus' name. Isso é o que eu vou ler. Em Jesus' name. O que é isso? O que é isso? Eu decorei meu amor de Deus. Olha, isso é assim. Deus te ensina. Deus te ensina a man inside you. E esse homem, ela pode dizer, anger. I see, I see the inside. I need to open the eye then, it chokes. Well, God forbid, not you, in a mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father. I command this man to let her go. So as he discovered himself and come into a place of a career, Não vai ser uma chinesa, não vai ser uma chinesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não lah consulte Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos Vamos Se não é um photo do que você não ficar Brid conversa Agora você não vai abrir Eu não precise Som uma câmera E não tinha Ligitado Vem Essa Está Não, 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 não. Eu então gostaria do mesmo, se lhe não sentem-se like 31 de momento no Ti date-se Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não, 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 não. um o 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 em anos depois você vai falar alguma pessoa você vai falar tem para 11 anos então você vai entrar por seis meses um parceira você vai pensar depois que você vai te dar depois que você vai ter depois que você vai ter você vai vir ok o que você vai ter Amém. 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 Eu vou falar com o teu medra frio, que eu vou falar com o meu ex-luxo. E a minha vida, eu vou falar com o meu ex-luxo. Eu vou falar com o meu ex-luxo. Eu vou falar com o meu ex-luxo. Amém. 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 O que é isso? 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 Jesus. O que é isso? 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 Estrela, 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 estrela. Estrela, 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 estrela. 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 Power like never before, power like never before, power like never before, out from the belly shall flow rivers of living springs of water, out from the belly shall flow rivers of living springs of water. Out from the belly shall flow rivers of living springs of water, let it begin to turn into a living spring. Let it begin to turn into a living spring. Let it begin to turn into a living spring. Power! 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 Let never be fall. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for that. Thank you, Jesus. Thank you for that. 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 Obrigado, Jesus. Eu não acho que você tem uma missa de ser. Eu acho que é muito bom.